Fala meus amigos, fala minhas amigas, aqui é Guilherme Moraes e hoje nós vamos falar sobre os contratos que influenciam o dólar, tá? O dólar futuro. O primeiro contrato é o contrato futuro de DI, contrato de depósito bancário futuro ou DI futuro, como é mais conhecido usualmente no mercado, tá bom? E é um dos principais ativos negociados na B3, um dos maiores do mundo, tá? O DI é a taxa de juros, uma das principais variáveis da economia e serve de referência para possíveis comportamentos dos juros de nossa economia. Estes contratos demonstram a expectativa do mercado para a taxa de juros efetiva entre o prazo negociado e servem principalmente para proteção, rede de carteiras e portfólios. Além disso, os contratos futuros de DI podem ser usados para especulação, principalmente os contratos de vencimentos mais longos, tá? Pela imprevisibilidade da taxa no tempo. O segundo contrato é o contrato futuro de cupom cambial. É a taxa de juros obtida a partir da diferença entre a taxa acumulada do depósito interbancário, DI, e a taxa de câmbio no período da operação, que seria a Petax 800 de venda. Esse tipo de contrato foi criado para substituir o uso combinado dos contratos futuros de dólar de DI de um dia pelos agentes do mercado. O cupom cambial representa a diferencial da taxa de juros interna e a variação cambial em um mesmo período. Pode-se dizer então que o cupom cambial é uma taxa de juros dolarizada ou é a remuneração em reais dos dólares investidos no país. Se liga, pequeno gafanhoto, vou repetir para que você pegue a visão. O cupom cambial é uma taxa de juros dolarizada ou é a remuneração em reais dos dólares investidos no país. Quanto maior o valor do cupom cambial, maior a atratividade da entrada de recursos estrangeiros na economia. Em caso de aumento na taxa de juros ou do dólar, a taxa do cupom cambial também aumentará. Abrindo apenas um parênteses, eu não sei se vocês sabem, mas vale a pena salientar que os vestidores estrangeiros entram no Brasil vendendo dólares e saem do Brasil comprando dólares, tá? Por isso é também importante analisar as entradas e saídas dos gringos. Existem dois tipos de cupom cambial. O primeiro é o cupom cambial sujo, DDI, tá certo? É calculado com base na petax do dia anterior, D-1 e é contaminado pela variação cambial, por isso sujo, tá certo? A variação do dólar do dia útil anterior, a data da operação é utilizada, porém a variação na data do vencimento do contrato, não, beleza? E tem o cupom cambial limpo, o FRC, é retirado o efeito da variação cambial, isto é, substituído a petax 800 de venda do dia anterior, a operação pela taxa do dólar comercial. Gente, se vocês entenderem isso aqui, eu tenho certeza de que o pensamento sobre day trade, swing trade em dólar futuro vai mudar, tá? Assistam uma, duas, três, quatro vezes, quantas vezes precisar, mas se vocês entenderem isso aí, é o primeiro passo pra parar de ficar olhando pra média móvel, Fibonacci, fluxo de ordens, tá bom? Isso aí são bengalas, tá? Se vocês começaram a olhar pro cupom cambial, pro DI, tá? A visão macro de vocês vai melhorar, eu tenho certeza que a negociação de vocês também irá, tá bom? Só pra lembrar, dias 29 e 31 de outubro, tá sendo o nosso último curso sobre negociação de dólar futuro, beleza? A gente tá terminando de parar de, a gente tá parando na verdade de dar esse curso e vai ser o último, tá? É preço promocional, quem quiser fazer faz, tem poucas vagas, então corre porque eu não vou dar mais, pra mim chega, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, eu espero que tenha ajudado esse vídeo curto, mas que tem uma grande importância, uma grande relevância, tá bom? Fui!